É pertinho aqui a missão, já já a gente volta. De nada a gente aprende os golpes novos. Então, eita, a culpa não foi minha não, hein? Botaram aquele post no lugar, no meio da escola. Eu queria mais rola de bike, mano, pra ganhar... Pera aí, meu chico! Cara, me dá uma cacetada, eu sou aluno, porra! Eu pago com todo mundo aqui mensalidade... Ai! Calma! Os caras vêm na fúria! Olha! Tô criança, porra! Eu sei que eu tô com um bigode aqui, mas é falso. Não me toque em mim. Calma, calma. Vou proteger aí os caras. As vezes é frenético demais. O governo da prefeitura. Os mediques em cuida são eles. Você faz lá todos os dias? Segunda a sexta, mano. Normalmente, de segunda a sexta, são as lives. Se nas semanas é descanso com eu editar as paradas que eu posto no canal no YouTube. Inclusive, segue lá, mano. Aí essa segunda-feira não terá, por motivos que é meu aniversário, né? Então, não haverá segunda-feira. Lives a partir de terça. Semana que vem. Hum... Pera aí, eu não estou me concentrando. Por que que eu estou... Ah, tem que ir desmontada. Meu Deus, é só ler. Meu Deus, era sair de cima. Eu dei uma biga no cara. Pera aí. Pera aí, eu derrubei aquela hora. Eu não estou conseguindo agora. Ah, tá. Ah, tá, tá. Entendi, entendi. Ah, não estou entendendo, mano. Ah... Ah, é para desmontar, mano. Eu estou só levantando ele. Eu estou chutando ele sem querer. Calma. Não pode sair do tapete, gênio. Não, eu estou levantando. Calma. É X para desmontar? Aí. Aí, pronto. E agora? Ah, tem que esperar aparecer, né? Eu quero ter que ser mais rápido. Eu estou lerdo. Calma aí. Thank you, mano. Valeu. Ah, agora eu tenho que levantar com ele, né? Ah, porque tem que esperar aparecer o bagulho. Se eu fizer rápido, não contabiliza, não. Thank you. Obrigado pelos parabéns, mano. Mas é só segunda, entendeu? Mas já agradeço. Valeu aí. Vamos já. Ah, derrubar com o joelho agora. Beleza. Agora deve ser ajoelhado. Aí. Minha legacy. Por favor, eu estou nervoso. Vem para cá. Olha o Professor Pedópolis, só olhando. Calma aí. Ah. Deixa eu esperar aparecer os comandos. Com três golpes. Boqueado. Boqueado. Beleza. Derrota a fase usando seus movimentos. Ah, agora é GG. Hum. Hum. Vou finalizar com chave de ouro. Hum. Hum. Esse já não reproduz mais. Easy. Gymnásio 3. Vamos mudar. Desculpa. Um problema. Não vai precisar de defender o partido. Mas isso é tudo. Um problema. Há que essas duas são. Bom, vamos tirar essa roupa porque eu quero beijar meninas, né? Essa roupa só eu vou conseguir beijar rapazes. Vou botar a roupa da escola normal mesmo, porque eu tô precisando comprar roupa, mano, na real. Não lembro de as lojas de... O Fallegio tem uma loja, né, mano? Valeu, mano, valeu pela inscrição, mano. Valeu mesmo. Mais uma inscrição. Tamo junto pra caralho. Vamos de missão. Cara, que tão puto, mano. Eu fiz o quê? Acabei de fazer aula com a ganga de vocês aí, mano. Calabouca, gordo. Eu também quero recomendar o Game Simpsons Return. Mano, se você chega antes, ele tava em votação, mano. Junto com o Bulley aqui. O Bulley ganhou a votação e foi acirrada com o Game Simpsons Return que você tá falando. Ele é muito da hora. Na próxima votação pra PS2, ele vai tá lá ainda pra escolher. E eu não sei pra onde eu tô indo, porque eu sou... Com certeza eu tenho um TDAH, então eu me perco rápido. Consigo... Tancar o chat... E fazer os Paranauis ao mesmo tempo. É too much pra mim. Preciso de uma bike, mano. Que ela lhe serve. Ei, ei. Eu ia roubar primeiro. É o Nerdy que roubou. O Nerdy roubando, mano. Caralho, cheio de ladrões aqui. E o Bulley. Meu Deus. Cansou, velhinho. Eu não. Calma aí, mano. Porque... O Nerdy não deixa prestar atenção em tudo. Onde é essa a missão? É ali, beleza. Eu vou te levar, meu irmão. Porra, dando de bike, mano. Ficou anual, ó. Não, cala a boca. Já te ajudei demais. Ah, vamos ajudar de novo esse Papai Noel, mano. Eu não aguento mais esse bebo. Outro jogo que eu recomendo é... 007 Nightfire. Esse eu não conheço. Esse eu não conheço. Eu vou até... Vou até printar aqui, mano. Eu vou pegar pela tela do celular, tá ligado? O chat. E vou pesquisar. Já coloco nas preliminares, nas listas. Vários jogos que eu quero trazer. Tem mais de 60 jogos, mano, que eu quero trazer só de PS2. Para os outros emuladores. A ordem da semana é PS2... Jogos de PS2, Dreamcast. Não sei se eu já falei, se eu tô me repetindo. Eu vou repetir mais uma vez. PS2, Dreamcast e PS1. Mega Drive e Super Nintendo. Essa é a ordem. Ou seja, quando a gente zerar a banner, a gente vai para algum jogo que vocês escolherem na votação. E Dreamcast. Maio precisa de decorações. Encontre qualquer lixo que brinde. E aí, sim, pacote. Aquele baque aqui vai ser ruim para fazer, né? Opa! Ah, está perto dos lixos mesmo. Acho que eu quero ser doente com esse cachorro que caiu atrás de mim, mano. Não, não, não. Não, não. Não, não. A vozinha dessa... Olha o policial me atropelar. Não, não, não. Não, não, não. Tá um balão no cachorro aqui Falou, otário Aí, easy Pra Playstation 2, entre outros consoles Vou pesquisar, mano, já printei lá Super Mario World em live Foi o primeiro jogo que eu trouxe em live, mano Super Mario World Porque antes a ordem era o contrário Era Super Nintendo, Mega Drive PS1, Dreamcast, PS2 Então, tem no canal no YouTube, mano Eu coloquei lá a parte, só que eu zerei pela estrelinha E outros, jogos que eu jogo aqui Eles poderão voltar pra eu jogar novamente Sem problemas Só que primeiro tem o giro, né Eu trago alguns jogos diferentes Que não foram trazidos ainda no canal Mas todo jogo que eu jogar aqui Eu pretendo rejogar novamente Vai fazer o quê? É difícil que as crianças estão sorrindo Ah, porra Calma Ele sorriu Ah, ele Ele sorriu e desarmou na mesma hora Sorri, peste Você viu? Ele fez assim Corria, sorria, sorria, sorria Olha pra mim Olha pra mim Ele não sorri, mano Essa criança peste Aí, sorriu Ah, Jesus, obrigado Vai, tira ele daí Manda outra criança Isso Isso Eu não citaria no colo desse papai não Nem por 300 reais Eita, levitão, mano Vingar Vingar de oleviosa Isso aqui não é um sorriso não Desse menino Ele tá assim Sorriso de parte Eita Levitou Leviosa de novo Sorri, menino Vem Ae Maravilhosa De headset, mano Da Red Dragon Outra de headset Ah, sorri Cara de Ah, isso não conta com o sorriso não Ela tava feliz ali Ela não sorri, praguinha Aí Esse sorriso é muito estranho, mano Afeição do Por que todas as garotas no headset, mano? Vai, sorri Vou sempre ouvir no One Direction Ei, ela sorriu do ladinho ali, que eu vi Espirralhado, tá foda Sorria Aí, obrigado, belas Acabou? Meu Deus Oh, 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 oh Parece o Jack Sparrow Eu não vi esse tanto doce Desde que a gente entrou na caixa A caixa Tanto para a posição de ouvir Do frio É verdade É por isso que tava até meio feio o culo ali Eu sou retardado Mas parecia pra caralho Aquele vermelhinho da Red Dragon Parecia um headset Ah, porque não tem RGB, né, mano? Então não tem como ser headset Se não tiver RGB Cabelinho lambidinho 50 conto, porra Esse mendigo tá portando mais dinheiro Que os professores da escola lá, mano Caralho Ah, o que é isso aqui? É uma caixa? Não tem como ser Grande palco Calma Johnny e ciumento Acho que dá tempo de fazer essa Johnny e ciumento Onde é? Ah, aqui na frente? Vamos lá, vamos fazer Essa musiquinha é foda demais, mano Johnny e ciumento Ah, inclusive, mano Se você não votou Vai lá no Instagram e volta, mano Tá rolando enquete do Story Ah, pra decidir o jogo de Super Nintendo de hoje Volta lá Tem quatro opções maneiras Rapidão E tava apertado, mano Quem sabe você me decide A última vez que eu vi Tava importado lá Hoje é o último dia desse formato, né? Que eu jogo uma horinha de jogo Uma hora e pouco E uma hora e pouco de outra É a partir de terça-feira A gente vai jogar duas horas Duas horas e pouca Duas horas e meia De um jogo só Até zerar Ah, Léo E se você zerar Com bastante tempo ainda de live Aí eu jogo um joguinho Coringa Um HS Um Polzinho Aí no outro dia A gente começa com o jogo Do próximo console Ah, esse é o ciumentuzão A Lola tava traindo você mesmo Com o Preppers lá Com o Mauricinho Aí, ele aí Nossa Não morre mais Tire fotos da Lola beijando E dando presença para lá Quer dizer Onde é? Ah, é pertinho aqui